Univesp TV, disciplina, algoritmos e programação de computadores 1, tema e estruturas de condição de três ou mais vias. Marcelo Manzato, professor. Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina... Marcelo Manzato, professor. ...de algoritmos, programação de computadores 1. Essa é a nossa videoaula de número 16, onde a gente vai dar continuidade ao assunto de estruturas de condição e, particularmente, a gente vai ver hoje as estruturas de condição de três ou mais vias. Então, na aula passada a gente viu de uma ou duas vias e hoje a gente vai ver de três ou mais vias. Bom, então essas decisões de três ou mais vias podem ser implementadas na linguagem Python seguindo este formato que está aí. A tela se divide entre a apresentação de slides e a janela de vídeo do professor no canto superior direito. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. No slide seguinte, com título Seleção de Três ou Mais Vias, o exemplo. Linha 1, if, tag, condição 1, dois pontos. Linha 2, tag, bloco de instruções indentado, um. Linha 3, elif, tag, condição 2, dois pontos. Linha 4, tag, bloco de instruções indentado, dois. Linha 5, elif, tag, condição 3, dois pontos. Linha 6, tag, bloco de instruções indentado, três. Linha 7, else, dois pontos. Linha 8, tag, último bloco de instruções indentado. Linha 9, tag, bloco de instruções não indentado. Então a gente tem a primeira condição, que é essa daqui, que é simplesmente um if, que vai verificar se aquela condição 1 é verdadeira. Se for verdadeira, ele vai executar esse bloco de instruções indentado 1, tá? Mas reparem que agora a gente tem uma outra palavra-chave que está sendo usada aí, que é o elif. O elif, pessoal, é uma abreviação para else if, tá? Então a gente usa a elif para indicar que você tem uma condição if que está dentro de um else, de um if que foi previamente colocado lá, tá? Então é como se eu tivesse aqui, nesse primeiro elif, um else referente a esse primeiro if, tá? que vai fazer uma nova, vai testar uma nova condição, que é a condição 2. Então se a condição 1 for falsa, ele vai entrar nesse elif, quer dizer, é o senão, né, da condição 1, e ali ele vai verificar se a condição 2 é verdadeira. Então é como se eu tivesse ali um outro if, que está dentro do else, que vai verificar se a condição 2 é verdadeira. Se for verdadeira, ele executa esse bloco 2 aqui de instruções. E eu posso colocar quantos elifs eu quiser. Então eu coloquei 3 aí, né, mas eu poderia ter colocado 4, 5 ou quantos eu quiser, né. E eu tenho ali no final de tudo, eu tenho um else. Esse else que está aqui é referente ao if, ao último if que eu tenho, né, que é o que está dentro do else do if anterior, né. Então se a condição 3 for falsa, ele executa o else que está aqui embaixo, que é a última condição, né, que é caso nenhuma das condições anteriores forem verdadeiras, ele executa esse último bloco de instruções indentado, que é esse daqui. Ele indica a linha 8. Muito bem. Então reparem o fluxo aqui, né. Então se a condição 1 for verdadeira, ele executa o bloco de instruções 1 e acabando esse bloco, ele pula para o bloco de instruções não indentado, tá bom? Se a condição 1 for falsa, mas a condição 2 for verdadeira, ele vai executar o bloco 2 e terminando o bloco 2, ele também pula para aquele bloco não indentado. Se a condição 1 e a condição 2 forem falsas, ele verifica se a condição 3 é verdadeira. Se a condição 3 for verdadeira, ele executa o bloco 3. Terminando o bloco 3, ele também pula para o bloco não indentado de instruções. Supondo que condição 1, condição 2 e condição 3 sejam falsas, ele vai executar o último bloco indentado, que é esse cara que está aqui. O professor se refere à linha 8. E terminando esse bloco, ele também pula para o bloco não indentado, tá? Então, reparem que esse bloco aqui, ele vai ser sempre executado, independente das condições. Ele indica a linha 9. E aí, nesse caso, ele vai escolher entre executar bloco 1, bloco 2, bloco 3, ou o último bloco, dependendo de cada uma dessas condições, tá? E a coisa interessante aqui é que ele nunca vai executar mais do que um bloco indentado. Ele vai executar apenas um bloco, dependendo da condição. Esse else que está aqui, pessoal, pode ser excluído, tá? Então, se você quiser não colocar esse else final, você pode também não colocar. E aí, se as três condições anteriores forem falsas, todo esse bloco, essa estrutura if não vai ser executada. Então, nenhum bloco indentado vai ser executado, tá? Ele vai partir direto aqui para o bloco não indentado de instruções. Tá certo? Bom, aqui eu tenho a explicação do que eu acabei de falar. Então, vocês podem dar uma lida melhor aí, novamente, como é o funcionamento dessa estrutura aí do slide. Novo slide com o texto. Se condição 1 é verdadeira, então, bloco de instruções indentado 1 é executado. Se condição 1 é falsa e condição 2 é verdadeira, então, bloco de instruções indentado 2 é executado. Se condição 1 e condição 2 são falsas, mas condição 3 é verdadeira, então, bloco de instruções indentado 3 é executado. Se nenhuma condição for verdadeira, Então, o último bloco de instruções é executado. Em todos os casos, o programa irá prosseguir com o bloco de instruções não indentado. E a gente vai, então, fazer um exemplo aqui nesta videoaula, que é verificar se três valores que o usuário digitou, que eu estou chamando de A, B e C, se eles formam um triângulo ou não. E, então, só lembrando, para formar um triângulo, você tem lá um triângulo, supondo que eu tenha lá o lado A, o lado B e o lado C. Então, o maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, o lado A tem que ser menor do que B mais C, supondo que o A é o maior lado aqui desse triângulo. Então, a gente tem que verificar se... A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar o maior lado, dados os três valores que o usuário digitou, porque ele pode, por exemplo, ter digitado o valor, o lado B como maior. Então, você tem que analisar isso. E aí, informar se forma um triângulo ou não. E se formar, tem a segunda parte do exemplo, que é imprimir o tipo desse triângulo, que é equilátero, isósceles ou escaleno. Lembrando, novamente, um triângulo equilátero, os três lados são iguais, o isósceles, dois lados são iguais e o terceiro não é, né? E o escaleno, os três lados do triângulo são diferentes entre si. E aí, então, a ideia é que o programa possa informar o usuário que tipo de triângulo é esse. Isso, logicamente, se os lados formarem um triângulo. Se não formar, né? Aí a gente tem que dizer que os lados não formam um triângulo, tá bom? Então, vamos fazer esse exemplo aqui com vocês. O professor compartilha a interface do computador com o programa PyCharm aberto. Então, eu tenho aqui, pessoal, o meu arquivo .py, onde eu vou colocar as instruções aí deste programa. Primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para o usuário digitar os três lados deste triângulo. E eu vou armazenar aqui nas variáveis A, B e C, né? Então, a primeira coisa é usar o comando input para pedir para o usuário digitar os lados, né? Então, o lado 1. Aqui, pessoal, lembrando da nossa última videoaula, eu falei que o comando input retorna uma string. Então, a gente tem que usar o comando eval para poder transformar isso num tipo numérico. Eu estou colocando esse eval já dentro ali do input, tá? Então, o resultado do input já é inserido no eval para ser executado. Mesma coisa para o lado B. E a mesma coisa também para o lado C. No arquivo aberto, ele digita, linha 1, A igual eval, abre parênteses, input, abre parênteses e aspas simples. Digite o lado 1, dois pontos, fecha aspas simples e fecha parênteses duas vezes. Linha 2, B igual a eval, abre parênteses, input, abre parênteses e aspas simples. Digite o lado 2, dois pontos, fecha aspas simples e fecha parênteses duas vezes. Linha 3, C igual a eval, abre parênteses, input, abre parênteses e aspas simples. Digite o lado 3, dois pontos, fecha aspas simples e fecha parênteses duas vezes. Tá? Muito bem. A gente já tem os três lados deste triângulo. Agora, a gente vai verificar qual é o maior lado. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma nova variável chamada de maior lado. Vou inicializar essa variável como zero inicialmente, tá? E aí eu vou verificar se o primeiro lado é maior do que maior lado. Provavelmente vai ser, né? Porque maior lado a gente inicializou como zero. E o A, a variável A, foi um valor que o usuário digitou que também provavelmente vai ser maior do que zero. Então, ele vai entrar nesse primeiro if e aí aqui a gente vai inicializar o maior lado com a variável A. E a gente vai fazer a mesma coisa com os outros lados, tá? Então, pro lado B a gente vai verificar novamente e aqui se B for maior do que maior lado, a gente atualiza esse maior lado para a variável B. E a mesma coisa para a variável C, tá? Então, com isso, pessoal, supondo que o A seja o maior lado, a variável maior lado vai ser inicializada com o A. E aí, depois, esses dois ifs aqui de baixo não vão ser, não vão entrar. Então, o maior lado vai permanecer com o valor do lado A, tá? Se o maior lado for B, ele primeiro inicializa o maior lado com A, mas depois ele vai atualizar aqui nesse segundo if com o valor de B. E aí, o C, ele não vai entrar porque B é o maior lado, tá? Então, é a mesma coisa aqui para a variável C. E no final das contas, a gente tem a variável maior lado tendo o valor de A ou de B ou de C, que vai ser o maior dentre esses três, tá? Uma outra alternativa, tá? Seria você fazer isso daqui, né? Então, eu vou comentar aqui, ó. Eu poderia fazer assim, né? Estou comentando tudo aqui, ó. Seria fazer maior lado recebe o máximo entre A, B e C, tá? Então, com essa função max, a gente também obtém aí o maior lado. E aqui a gente não precisaria nem inicializar a variável aqui em cima. O professor coloca três aspas simples no início da variável maior underscore lado igual a zero e três aspas simples ao final da variável C. Ele pula uma linha e continua. Linha 13, maior underscore lado igual a max, entre parênteses A, B, C. Tá? Então, são duas alternativas aí. Caso vocês queiram implementar esse programa numa outra linguagem que não tenha essa função max que o Python oferece, aí faria algo nesse sentido aqui de cima, tá bom? Muito bem. Temos o maior lado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se forma um triângulo ou não. A gente vai fazer assim, ó. Se o maior lado for menor do que A mais B mais C, mas aqui, o jeito que está aqui está errado, né? Porque A mais B mais C é a soma dos três lados. A gente tem que subtrair aquele maior lado que está do lado de cá. Tá certo? Então, aqui eu faço uma subtração de maior lado. Tá? Com isso, supondo que o maior lado é a variável A, então vai ser A é menor do que A mais B mais C menos A, então A vai cortar, né, um com o outro, e aí vai me sobrar B mais C, tá? Que é exatamente a ideia lá de verificar se forma um triângulo ou não. E isso vai acontecer para a variável B ou para a variável C. Então, supondo que esse IF seja verdadeiro, a gente vai já informar ao usuário que os lados formam um triângulo. Caso contrário, a gente vai informar que os lados não formam um triângulo. O docente pula a linha e continua. Linha 15. IF maior underscore lado menor que A mais B mais C. Menor que maior underscore lado dois pontos. Linha 16. Com indentação. Print. Entre parênteses e aspas simples, os lados formam um triângulo. Ponto de exclamação. Linha 17. ELS. Dois pontos. Linha 18. Com indentação. Print. Entre parênteses e aspas simples, os lados não formam um triângulo. Ponto de exclamação. Bom, então essa aqui é a primeira parte do nosso exercício, que é verificar, então, se os lados formam um triângulo ou não. Agora, pessoal, a gente pode, dentro desse IF aqui, que é, no caso de formar um triângulo, fazer as demais verificações para dizer o tipo do triângulo que é formado por esses três valores, que é equilátero, isósceles ou escaleno. Então, a gente pode começar pelo equilátero, quer dizer, o equilátero é três lados iguais. Então, vamos verificar. A é igual a B, e B é igual a C, e A é igual a C, tá? Então, isso daqui é uma expressão relacional que está dentro de uma expressão lógica, tá? E o resultado disso tudo vai ser verdadeiro se A for igual a B, B for igual a C, e A é igual a C. Então, nesse caso, o triângulo forma um tipo triângulo equilátero. Vamos colocar agora um ELIF, ó, tá? Então, quer dizer, se isso daqui for falso, a gente vai verificar agora, num ELIF, se A é diferente de B, e B é diferente de C, e A é diferente de C. Tá? Então, quer dizer, se todo mundo for diferente entre si, o triângulo vai ser do tipo escaleno. E aqui eu vou colocar um ELSE, tá? Quer dizer, se os três lados não forem iguais, e os três lados não forem diferentes entre si, então só resta a última opção, que é dois lados serem iguais e o outro ser diferente. Tá? Então, nesse caso, a gente já pode imprimir, sem precisar fazer nenhuma outra verificação, que o triângulo é isósceles. Dentro do IF, o professor digita, linha 17 com indentação, IF A igual a B, AND, B igual a C, AND, A igual a C, dois pontos. Linha 18 com indentação, print entre parênteses e aspas simples, triângulo equilátero. Linha 19 com indentação, ELIF, A diferente de B, AND, B diferente de C, AND, A diferente de C, dois pontos. Linha 20 com indentação, print entre parênteses e aspas simples, triângulo escaleno. Linha 21 com indentação, ELSE, dois pontos. Linha 22 com indentação, print entre parênteses e aspas simples, triângulo isósceles. Tudo bem? Então está aí o nosso programa. A gente então digitou aqui os três lados, obtemos o maior lado, verificamos se o maior lado é menor do que a soma dos dois outros lados e depois verificamos aqui o tipo do triângulo. Só vou rodar aqui rapidinho. Então o lado 1, vou colocar, por exemplo, 3, lado 2, 2, e o lado 3, 3. Tá? Então forma um triângulo e esse triângulo é isósceles. Vamos rodar novamente agora, supondo que eu tenho 3, opa, 3, 3 e 3, triângulo equilátero. E vamos testar mais uma última vez. Supondo que eu tenho o lado, eu tenho, supondo, 10 e o outro lado é 3 e o outro lado é 2. Então quer dizer, 3 mais 2 não é maior do que 10, os lados não vão formar um triângulo. Ele dá Enter e digita os lados do triângulo no interpretador. A seguir, retorna a apresentação com um slide intitulado Ordem das condições e um exemplo. No caso de condições com 3U mais vias, é necessário verificar a ordem em que as condições são definidas. Linha 1 Def Temperatura Entre parênteses T 2 pontos Linha 2 Com indentação If T Maior que 32 2 pontos Linha 3 Com indentação Print Entre parênteses E aspas simples Frio Ponto de exclamação Linha 4 Com indentação Elif T Maior que 86 2 pontos Linha 5 Com indentação Print Entre parênteses E aspas simples Quente Ponto de exclamação Linha 6 Com indentação Elif 2 pontos Linha 7 Print Entre parênteses E aspas simples Congelado Ponto de exclamação À direita do exemplo A pergunta Como corrigir? Então, pessoal, uma outra coisa que é interessante que a gente vê é a ordem das condições. Reparem nesse exemplo que eu estou colocando um primeiro if aqui se o T de temperatura é maior do que 32 ele vai imprimir que é um valor frio. Se não, ele vai verificar se esse T é maior do que 86 e aí ele vai imprimir que a temperatura é quente, tá? Qual que é o problema desse desse exemplo? O problema, pessoal, é que se a temperatura for já maior do que 86 ele já vai entrar nesse primeiro if aqui e vai imprimir frio. Então, se eu digitar, por exemplo, temperatura 100 graus 100 graus é maior do que 32 e ele imprime frio, tá? Sendo que era para ele ter entrado nesse lift que está aqui. Então, um exercício para vocês é como corrigir, tá? Então, é só uma dica, tá? É necessário você fazer uma troca aqui da ordem dessas condições para poder funcionar esse programa corretamente, tá bom? Ele indica a troca entre linha 1 e linha 2. Então, é isso, pessoal. Essa aqui foi a nossa videoaula de estruturas de condição de três ou mais vias. Docente em tela cheia. Espero, então, que vocês possam ter aproveitado essa videoaula e a gente se vê, então, numa próxima. Até lá. Obrigado.